Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com o Processing, e a gente vai estar vendo uma funçãozinha de colisão com o ponteiro do mouse e objetos, né? Criar um projeto aqui, chamar de mouse, salvar a área de trabalho, e vamos criar aqui uma classe, chamar aqui de button, vão ser os nossos botões, e aqui eu vou colocar os atributos que a gente já tinha visto antes, né? É a posição X, posição Y, a altura e a largura, vamos adicionar mais duas aqui, uma vai ser a cor, de tipo color, né? Vou colocar só C, e outra de tipo String, que vai ser o texto do botão, vou colocar só a letra T aqui para simplificar. Belezinha? Colocar aqui no construtor também, aqui a gente vai estar setando as variáveis quando o objeto for criado, C recebe underline C, T recebe underline T, vai ser o texto e a cor, belezinha? A gente também vai criar uma função para mostrar o objeto, a gente pode fazer isso dentro da classe, chamar de show, botão, inicialmente a gente vai pintar o nosso retângulo, vai ser um botão, né? Botão quadrado, retângulo aí, variável C, que é a cor, as posições X, Y, altura e largura também, belezinha. Agora nós vamos estar declarando aqui o nosso objeto, chamar ele de BT, de tipo button, e aqui embaixo a gente vai estar, a gente vai estar criando o nosso objeto, BT igual a new button, a gente coloca aqui as posições, né? Os valores, 110, 50, vai ser de 100 por 100, né? Vai ser quadrado, colocar uma cor qualquer aqui, colocar 180, e o texto vai ser BT 1, ok? Vamos deixar a nossa janela aí com 640 por 480, embaixo a gente vai exibir com a função draw, vamos definir o fundo com a cor branca e é só chamar a função show, né? BT.show. Tá aí o nosso botãozinho, bem simples, a cor cinza e a gente vai melhorar ele um pouquinho, né? Agora vamos colocar a sessão das mensagens, o texto na cor preta, fio zero, o tamanho do texto vai ser de 20, a orientação dele vai ser pelo centro, o texto vai ser o que tem no BT, né? .t, o nosso texto. Ele vai ficar na mesma posição x e y do botão, vamos fazer um teste. Bom, a gente pode ver como ele está orientado pelo centro, como são três letras, a letra do meio é o centro, né? .t, porque eu escolhi a orientação ali por center. Se eu remover ela, ele vai se orientar pelo canto, pelo canto esquerdo ali, beleza? Mas assim fica mais fácil, porque se eu centralizar pelo T, eu só divido a caixa pela metade e eu consigo colocar o nosso texto bem no meio do nosso botão. Então vai ser botão x mais o comprimento do botão dividido por 2. Aqui vai ser o botão y mais a altura do botão dividido por 2 também. Assim, o nosso texto vai ficar bem no meio. Joia, joia? Bacana! Agora, eu posso colocar mais um atributo aqui, o arredondamento do nosso botão, né? O nosso retângulo aí. Ficou mais legal, né? Fica mais bacana. Para alguns casos. Agora, vamos criar uma função de colisão com o ponteiro do mouse. Vou chamar de mouseHit, uma função de tipo boleana. Ela vai receber o alvo, né? O target. Vou colocar só trg, 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 x, trg, y, trg, w e h, né? Altura e largura. Como ele é boleano, ele vai nos retornar verdadeiro ou falso, né? Se colidiu ou se não colidiu com o nosso objeto. Então, beleza. A gente coloca uma expressão aqui. Se ela for verdadeira, vai dar como colisão. Então, vai ser se o mousex mais 2 seria o tamanho do mouse. Se ele for maior que o nosso objeto x e também se o mousex for menor que o nosso objeto x, mais o seu comprimento. Targ, w. A gente copia tudo isso aqui, cola a lei do lado e vamos fazer a mesma coisa para o y. Então, vai ser mousey, né? Se ele for ele mais o seu comprimento for maior que o targ y. E se o mousey for menor que o targ y, mais a sua altura, quer dizer que houve colisão. Se tudo isso for verdade, vai nos retornar 1, né? Vai nos retornar true. Se for falso, vai retornar falso. Belezinha? Agora, vamos utilizar a função para selecionar o botão, por exemplo. Se caso, o botão que a gente selecionar estiver na mira do mouse, do ponteiro do mouse, eu vou pintar ele numa cor diferente, para saber que ele está por ali, né? Se chama highlight. bt.cor vai ser igual a 225. Um pouquinho mais claro. Caso não, ele volta a ser a cor que ele era antes, né? Isso aí é jóia, ó. Se eu passar o mouse na frente, ele detecta a coleção e troca a cor do botão. Bom, agora, se eu clicar no botão, eu vou fazer uma ação também. Se o botão do mouse foi pressionado, eu vou pintar o botãozinho na cor branca, totalmente branca. Caso não, ele vai ficar só com highlight. Ok? Se o botão for selecionado e eu cliquei, ele vai ficar na cor branca. Caso não, é só highlight. E se ele não tivesse sendo clicado, ele vai voltar para ser a cor que ele era antes, 180 ali. Beleza? Ó. Selecionado e clicado fica branco. Belezinha? A gente pode pôr a cor que quiser. Estou usando aqui só como teste. Bom, agora vamos transformar tudo isso em vetor e fazer vários botões, né? Vamos multiplicar os nossos botões aí. Vou começar aqui com 7. A gente vai criar um laço for para contar 7 vezes e criar 7 botões de uma vez só, né? Belezinha? Vou multiplicar a posição X pelo I, que ele vai contar ali. E o número que vai aparecer no texto também, né? Vou adicionar o I. Aqui embaixo a gente tem que colocar tudo entre um laço for também. Aí tudo vai ser repetido 7 vezes. Fechar aqui com chavinha, né? Porque é muitas instruções. Vamos colocar aqui o símbolo aqui do vetor. Tudo por I. Todos eles, né? Todos os BTs. Belezinha. Vamos testar. Está aí todos os botões. Só que não coube, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da nossa janela. Colocar 800 por 600. Testar. Belezinha. Todos os botões aí. Os números também estão mudando. Highlight. Quando está sendo clicado. Bacana, né? Bom, agora eu vou colocar 21. E vou fazer linhas, né? Várias linhas aqui. Fazer uma matriz de botões. Vou copiar tudo. Colocar entre chavinha e o laço for. Porque é mais de uma instrução. E aqui eu vou estar adicionando o I mais 7. Embaixo eu vou estar adicionando o I mais 14, né? Vou fazer três linhas de botões aqui. O primeiro vai ser 50. O próximo vai ser 200. 150 de diferença. E o próximo, 350. Aqui eu vou adicionar o 7 e o 14. Mas vai dar um errinho aqui. Depois eu vou mostrar mais pra frente. Vou colocar 21, né? São 21 botões. E vamos fazer um teste. Belezinha. Olha o errinho que eu falei. Aqui está tudo certinho, né? Mas lá embaixo ele não está somando os números. Ele está concatenando. Está colocando um do lado do outro. Para corrigir isso é bem fácil. Aqui a gente tem que colocar entre parênteses. Porque aí o computador vai fazer a soma primeiro. E depois vai exibir. Bem simples, né? É bom saber disso. Vamos testar de novo. Agora sim. Está tudo numerado certo. Do botão 0 até o botão 20. Todos funcionando. Eu clico. Highlight, né? Que é a seleção. E é isso aí. Bom, mais pra frente eu vou fazer um joguinho. A gente vai estar utilizando esse tema aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Entendido. Até a próxima aí, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.